Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós que aqui estamos, caríssimos irmãos e irmãs, Movimento Serra, que reza pelas vocações, as irmãs consagradas, todos nós, assim que de casa reza conosco, pelo Facebook, pelo Youtube, veio de outras comunidades para rezar conosco, sejam bem-vindos, e acolhe meus padrinhos, né, Vanete e Reginaldo, que vieram celebrar conosco também, e todos nós, fazendo essa caminhada de aproximação, de, em vias de celebrar o Natal do Senhor, contemplarmos a Mãe do Senhor, não são festas marianas, não são celebrações especificamente marianas, mas nós vemos o grande valor de que a celebração mariana tem, a apontar para o Cristo, a acenar a grande figura, a personalidade que é o Cristo, então mostra, e Maria resplandece, como o luseiro mais verdadeiro possível, ela se deixa transparecer, nessa luz, nesses ensinamentos, e hoje nós, celebramos, ouvimos o cântico de Maria, Maria não se contenta em guardar para si, tão grande dádiva de Deus recebida, mas se permite no louvor, na gratidão, tão expressiva, que ela, digamos assim, é um resumo da sua vida espiritual, tudo aquilo que ela ouvia, tudo aquilo que ela meditava, no silêncio, na contemplação de Deus presente, nesse canto, ela se deixa, ela deixa manifestar, a minha alma exulta em Deus, meu Salvador, e esse cântico é tão expressivo, que a igreja faz o seu louvor, é na liturgia das horas, todo final do dia, essa oração, ela é recitada, o louvor mariano, das graças recebidas ao longo do dia, somos convidados a render graças, louvores, numa gratidão fecunda a Deus, por tantos dons concedidos a nós, para que nós, os filhos, pudéssemos também nos colocar nessa via de humildade, nessa via de contemplação, do Deus que age em nosso meio, na primeira leitura, também uma narrativa, também um cântico, dessa vez, Ana, ela que se colocou num caminho de louvor também, de súplica, de confiança a Deus, e agora, recebendo a bênção do filho, ela se permite na gratidão, é emprestar louvor a Deus, pelo filho que recebeu, e lembremos, o filho era dom, dom de Deus, não ter filho, é ser desprovido da bênção, e ela recebendo essa grande bênção de Deus, leva ao templo e apresenta, para que esse filho, seja a expressão mais nobre de gratidão a Deus, e ela assim o fez, gratidão de um lado, louvor dos dois lados, duas mulheres, grandes louvores a Deus, São Beda, chamado o venerável, tem uma expressão que ele diz assim, se por uma mulher, veio o pecado e a morte, Deus utilizou-se desse fato, tão terrível, e fez também, com que duas, as duas mulheres agora, fossem sinais, da bênção, da espera, da expectativa de Deus, por um lado, Eva, pecado, Maria e Ana, as bênçãos, os bens de Deus, chegam até nós, para que nós, jamais, jamais, desanimemos, diante dos fracassos, diante dos desafios da vida, jamais, nos permitamos, no desespero, as bênçãos, continuam, nos chegando, e Maria, ressalta isso, hoje, nós temos o sétimo dia, de Maria, Matos, lembremos, nos fortaleçamos, sempre, nessa esperança, a graça e a bênção, Deus se digna a olhar, para os pequenos, que são seus, e a morte, não nos tira, da mão de Deus, mas, por ela, somos apresentados, ao Pai, Criador, essa é a nossa confiança, em vias de celebrar, o menino de Deus, que chega, ele acolhe aqueles, que partem, para o encontro dele, nessa confiança bonita, em que nós, aqui, estamos reunidos, fiquemos em pé, e apresentemos a Deus,